Dando continuidade aqui no WordPress, na aula passada a gente instala o Elementor, que é o plugin que a gente vai utilizar para subir as nossas páginas. Mas agora, antes da gente chegar nessa parte, a gente vai instalar alguns plugins essenciais para que vocês tenham tudo funcionando direitinho. Então eu vou vir aqui em plugins, adicionar novo. O primeiro plugin a gente não precisa nem pesquisar, ele já está nessa tela, que é o editor clássico. Então eu vou clicar aqui em instalar agora. E vou ativar. Esse plugin volta o editor do WordPress para uma versão antiga, porque eles lançaram uma versão nova agora chamada Gutenberg, que não ficou legal. Então a gente está voltando agora para o editor clássico, inclusive ele é um dos plugins mais baixados, porque ninguém gostou dessa versão nova do editor do WordPress. Então o próximo plugin agora, plugins, adicionar novo. Se chama Header and Footers. Header and Footers. Então aqui, é esse azulzinho aqui, Header and Footers Scripts. Beleza? É o que tem 100 mil instalações. Então eu vou clicar aqui em instalar agora. E vou ativar. O que esse plugin faz? Vou mostrar para vocês agora. Vou vir aqui em páginas, todas as páginas. Sample Page, eu vou clicar nela aqui. Esse campo aqui de Header foi inserido pelo plugin que a gente acabou de ativar. Para que ele serve? Aqui dentro desse campo, lá na frente, quando tiver uma estrutura, vai ser aqui que a gente vai colocar o pixel do Facebook. Dentro desse campo aqui de Header, vai ser onde a gente vai instalar o pixel do Facebook. Então vamos dar continuidade. Plugins, adicionar novo. Vamos instalar mais um. E esse a gente vai instalar sobre SSL. O nosso SSL está funcionando perfeitamente. Mas, é legal a gente usar esse plugin aqui porque ele também corrige alguns erros de requisição. Erro de página. Se tiver alguma chamada de imagem, por exemplo, que não tenha SSL, ele vai corrigir. Então a gente vai instalar aqui o SSL InSecure Content Fixer. Vou clicar em instalar agora. E vou clicar em ativar. Depois dele estar ativo, esse aqui a gente tem que fazer uma configuraçãozinha. SSL está aqui. A gente vai vir aqui em Series, as configurações dele. Vai descer aqui, clicar nessa última opção aqui. Capture All. E vou clicar em salvar. Está configurado. O próximo é o plugin do Google Analytics. Então, plugins, adicionar novo. Esse se chama GA. Google Analytics. Aqui, GA Google Analytics. Vou clicar em instalar agora. E vou clicar em ativar. O que esse plugin faz? Ele automaticamente já insere o código do Analytics em todas as suas páginas. Então você não vai precisar ficar copiando aquele script para colocar nas páginas que você for subir. Ele automaticamente vai inserir aí o código em todas as páginas. Quando a gente criar a nossa conta no Analytics e tiver lá o código para inserir, a gente volta nesse plugin aqui, nas configurações dele, e segue para configurar para ele já adicionar em todas as nossas páginas. Um outro plugin que a gente pode utilizar também, que eu recomendo para vocês, é o Easy HTTPS. Vou clicar em adicionar novo. Vou botar aqui, Easy HTTPS Redirection. Esse aqui. Deixa eu ir para ele pesquisar. Esse aqui. Eu vou clicar em instalar agora. E vou ativar. Depois que eu ativo, eu venho aqui nas configurações dele. Ativo aqui em cima, para ele funcionar. E também coloco aqui para ele forçar as outras URLs. Eu vou clicar em salvar alterações. E aí quando eu vier aqui nas minhas páginas, com esse plugin configurado, eu tenho certeza de que todas as requisições dela vão estar também com conexão segura. Ou seja, a gente está realmente protegendo de todos os lados a conexão segura da nossa aplicação. Então esses aqui são os plugins essenciais que eu recomendo para você. Então segue esse passo a passo. Instala todos esses plugins para que você tenha a estrutura funcionando assim como eu tenho a minha. Beleza? Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.